Olha só pessoal, pela primeira vez aqui na história do país, o número de pessoas fora do mercado de trabalho superou o de pessoas que estão ocupadas. Apesar da notícia não ser nada animadora, a gente tem que estar preparado para as oportunidades que vão surgir. Entre elas, a gente tem que estar preparado para processos seletivos que possam ser abertos quando tudo voltar ao normal. O mercado de trabalho está vivendo hoje uma situação nunca vista antes. Em todo o país, centenas de empreendimentos foram fechados e incontáveis oportunidades nem mesmo saíram do papel. Consequências de uma crise econômica que atingiram a vida de milhares de pessoas como o Patrick. Ela tinha várias lojas em shoppings e esses shoppings foram fechados devido à pandemia e ele teve que cortar toda a área comercial. Quando a gente recebe essa notícia, pego de surpresa, a gente recebe uma notícia dessa, fica um baque. Ele que trabalhava com consultoria para empresas há quase 20 anos, tinha uma rotina intensa. Só que de um dia para o outro, o Patrick teve que administrar o tempo livre e transformar cada segundo em aprendizado. Comecei a estudar, procurar mais me atualizar todos os dias, acompanhar as entrevistas, as reportagens. E comecei a me dedicar muito mais aos meus cursos online. Então comecei a fazer vários, diversos cursos nessa área para eu poder me manter atualizado, para me recolocar no mercado. Pela primeira vez na história do país, o número de pessoas fora do mercado de trabalho superou o número de ocupadas. A soma dos desempregados e de quem desistiu de procurar emprego ultrapassou os 87 milhões e meio. Enquanto a taxa de trabalhadores ocupados ficou em quase 86 milhões. Situação que nos faz questionar quando essa realidade vai melhorar. Para Emerson Destro, diretor de 11 empresas, a maioria do ramo atacadista, as perspectivas a médio e a longo prazo são positivas. E mais rápido do que pensamos, a economia vai dar sinais de recuperação. Os números que o governo tem com relação a contratações, trabalho formal já no mês de maio, já mostram uma retomada com relação a todo o desemprego que aconteceu em março e abril. Então isso motiva a gente e faz a gente acreditar realmente num final de ano muito melhor do que o que a gente passou até agora. E se as projeções para o futuro trazem esperança, quem está sem emprego hoje precisa começar a traçar o quanto antes uma estratégia para se destacar entre a concorrência e estar pronto para enfrentar novos ares quando as empresas voltarem a contratar. E quem nos dá as orientações é o diretor-geral do LinkedIn na América Latina. Manter o perfil do LinkedIn bem atualizado, mas não só manter o perfil do LinkedIn atualizado, também fazer conexões com pessoas, com pessoas do RH das empresas, seguir empresas, fazer conexões com profissionais que atuem no mesmo ramo de atividade que você tem interesse em trabalhar, se manter atualizado, olhar as oportunidades de emprego, as vagas, né? É muito importante diariamente olhar porque as vagas às vezes são preenchidas muito rapidamente. E por fim, trabalhar bastante no aprendizado de novas habilidades, né? Então as habilidades que vão ser necessárias pós pandemia são diferentes das habilidades que a gente tem hoje. Então é muito importante usar uma parte do tempo também para adquirir essas novas habilidades através de treinamentos, treinamentos online, leitura e assim por diante. Dicas fundamentais e importantíssimas. E durante a entrevista do diretor-geral do LinkedIn na América Latina, a gente pediu para que ele desse algumas boas dicas para como bombar o perfil profissional na internet. Dá atenção aí porque ele disse que é importante. Rodô. É importante começar com uma foto profissional. Não precisa ser uma foto muito formal, mas uma foto de como você se apresentaria em uma reunião de trabalho. Fazer um sumário das suas características profissionais. Então, o que você é? Você é um vendedor? Você é um analista? Você é um digitador? O que você faz? E depois colocar o seu currículo acadêmico e profissional, sempre ressaltando as conquistas que você teve. Então, o que você fez de bacana, o que são as suas grandes conquistas no seu trabalho e no seu estudo, vale a pena colocar. Uma vez que você tem esse perfil bem preenchido no LinkedIn, é hora de se conectar com outras pessoas, se conectar com empresas, segui-las, ver o conteúdo, que tem muito conteúdo lá, muito útil, e não esquecer de também, se possível, postar conteúdo, compartilhar conteúdo de terceiros e assim por diante. Então, essa é a forma que você vai fazer o seu perfil ficar mais visível para os recrutadores. Muito legal, né? Dicas importantíssimas e fundamentais. Foi só uma pequena amostra, viu? De todo o conteúdo aí que o Milton Beck tem para compartilhar com a gente. Quem está em casa, está me acompanhando, tem uma novidade super bacana. A partir de hoje, o LinkedIn do SBT no Interior vai trazer aí uma série de lives importantíssimas sobre mercado, sobre carreira, enfim. E hoje, a partir das 3 horas da tarde, o Ricardo Quarengue, que é o nosso colunista do SBTinterior.com e também do Tela 2, vai bater um papo muito legal numa live interessantíssima com o Milton Beck, 3 da tarde, lá no nosso LinkedIn, LinkedIn do SBT Interior. Acesse aqui, vai estar sensacional, tenho certeza que você vai curtir, vai tirar várias dicas importantes para conseguir dar uma volta por cima aí na sua carreira no mercado de trabalho e, claro, compartilhar conhecimento, que isso é fundamental e nunca é demais, combinado? 3 da tarde, no LinkedIn do SBT Interior.